É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo totalmente gratuito e esse daqui que era muito esperado por muita gente mesmo Roblox, enfim, chegou aí no Playstation com versão de Playstation 4 mas você pode jogar no Playstation 5 pela retrocompatibilidade inclusive eu estou aqui jogando no Playstation 5 o jogo você consegue vincular com a mesma conta que você já utiliza em outras plataformas, para quem já joga no celular ou joga no PC ou onde quer que você jogue e a proposta do jogo, quem já conhece, são vários minigames ali criados onde você vai brincando e interagindo com a comunidade não sou muito especialista em Roblox, minha filha gosta demais e pedi a ela ter uma ajuda para poder estar aqui mexendo nessa conta, eu tinha uma conta criada muito tempo atrás, na época que a gente jogou um pouco junto, mas nunca mais mexe então se você estava ansioso por Roblox, acabou de sair dia 10 de outubro de 2023 para Playstation e a gente vai testar alguma coisinha dele aqui então se curte esse tipo de conteúdo já vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação e aqui nós temos vários minigames tem minigames de tudo que é tipo, você pode pesquisar aqui pela lupazinha um estilo de jogo, você vai encontrar um monte de experiência diferente literalmente você vai encontrar de tudo se você escrever aqui por exemplo futebol você vai achar alguma coisa relacionada a futebol não necessariamente vai ser bom, mas você vai encontrar um pouco de tudo literalmente eu separei dois aqui para a gente testar um é a torre, que você vai subindo uma torre, o objetivo é chegar o mais alto possível que ficou muito famoso aí no Youtube e outro é o paintball então vamos nessa começar aqui pela torre alguns jogos vão ser pagos mas todos que eu vou testar aqui são gratuitos os pagos você tem que comprar ali o Robux para poder estar jogando essa torre aqui tem várias torres diferentes a gente já morreu não pode bater na peça brilhosa ali minha filha fica falando não pode tocar nas coisas brilhosas ali que morre tudo graficamente os jogos são muito simples a proposta do jogo não é ser um jogo com gráficos fantásticos a ideia do jogo é simplesmente a interação com a galera e tal e não pense que o jogo é fácil não os jogos são bem complicados bem complicados mesmo ainda mais para você se habituar no controle aqui tem vários tipos de câmera é só você pressionar o R3 já cai lá embaixo a peça brilhosa ali não pode encostar e nem pode sair da corrente de ar cada torre é um desafio diferente nossa profissional né e aí o tempo passando ali quando o tempo acabar a gente tem que ir para outra torre são vários desafios diferentes vou deixar essa câmera aqui que parece que está um pouco melhor ok tenta passar pelo menos essa parte aqui tem 5 minutos ainda aqui é impossível aqui é impossível irmão ok chegou na parte azul vai nada mal né é aquele estilo meio que Only Up que teve há pouco tempo já era nossa caiu lá embaixo teve um tempo atrás no PC fez muito sucesso Only Up é mais ou menos essa ideia desses games de torre nossa e aí a pessoa vai pegando o jeito e vai facilitando enquanto isso você vai perdendo para as crianças de 5 anos 6 anos é bem divertido né eu não dei uma olhada ainda se tem troféu esse game e acabou de sair saiu agora dia 10 às 7 horas da noite eu já botei para baixar e já estou aqui gravando para vocês fui rir da menina que caiu na minha frente cai junto né 3 segundos acabou mudou a torre aí é outro desafio cada torre tem uma pegada diferente tem um negócio também que quando alguém conclui aí o negócio fica acaba mais rápido tem uns negócios assim também como é que sobe esse aqui vamos olhar acho que desse aqui você tem que ir direto para o outro lá esse aqui ultrapassa o limite da minha inteligência tem que pular antes dele aparecer olha esse é mais difícil que o outro e se tu passar naquela porta branca ali você vai para outros ainda mais difíceis para torres pro eu entrei e minha filha falou isso daí é pior ainda eu falei então é esse que eu vou são desafios ainda mais pesados teoricamente desmontei todinha a ideia do jogo é bem interessante agora também tem a questão de de personalização as vezes tu quer botar uma roupa diferente no boneco você tem que comprar robux tudo é pago no jogo como o jogo é gratuito as coisas do jogo acabam sendo pagas para meio que sustentar o game não existe café de graça é verdade nossa a física do jogo também até você pegar o jeito é bem difícil tentar mais uma vez aqui e a gente muda para o outro lado é muito difícil cara é muito difícil é muito difícil e quanto mais gente vai ficar pior apesar de que não trombam no outro mas tem um efeito psicológico tipo ele conseguiu ali eu estou no nível 0 fala sério é questão de honra apesar de que eu estou jogando roblox não dá para ser muita questão de honra as cores ali na direita também em cima da minha cabeça determinam o nível tem um monte de níveis aqui para cima se tu olhar para cima acho que tu desanima ai caramba quase que eu caí subiu um pouquinho vai e aqui como é que eu faço? aqui é só você voar tem umas barras vindo ali nossa esse jogo definitivamente não é para mim vamos sair aqui vamos escolher outro outro que eu testei aqui agora há pouco foi o paintball paintball tem uma proposta tipo mata mata vou entrar num servidor aqui qualquer como você vai matando mais personagens você vai ganhando dinheiro conseguindo armas melhores mas sempre tem uma galera bem difícil de você matar e também no controle eu achei bem complicado eu estou com 1300 já porque eu joguei uma partidinha antes os teus amigos ficam com símbolo em cima geralmente né eu sou do time azul entre bem no final da luta mas não faz mal olha de onde que o outro está com uma piscata nas costas nossa covarde né está aqui de dentro eles não me acertam não tem perigo nossa ele me acertou eu estou com a pior arma também outras armas aqui custam 4000 2000 e pouco eu por enquanto não tenho condição de comprar elas ainda eu não matei ninguém ainda para ganhar dinheiro nessa olha lá matei um boa dois quase que proa a sensibilidade também é bem alta tem uma torreta deles aqui você vai juntando a grana a gente está bem encurralado um minuto calma ah tinha um drone mas os caras também estavam lá do outro lado atirando e a turma já sabe também a gente tem tudo né cara ok tá tem uma ali em cima bom ae boa ae boa Fomos até muito bem, na minha opinião. Aí você escolhe outra fase e vai seguindo. Mas aqui galera, intenção eu apresentarei para vocês o Roblox, que está gratuito. Muita gente curte bastante o game. Tem diversos minigames, tem corrida, tem vários tipos de atividades diferentes. O que você achou? Vai testar, vai baixar, vai perder o videogame aí para criançada. Deixe embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês tudo de melhor, sempre aquele forte abraço. Valeu, fui galera. Tchau.